Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Marshall Game Play rapaziada. Vamos trazer aí novamente o nosso modo carreira com a Internacional, beleza? Mas antes, você já sabe o que você tem que fazer, é deixar aí o seu like monstro, esse like de mito que você vem deixando aí, compartilhando o vídeo com todos os seus amigos e se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito e parando de perder tempo, porque se você não for inscrito, você está perdendo tempo, mano, então para, já se inscreve, já, beleza? Outra coisa, me segue lá nas redes sociais, link estão todos aí na descrição, maravilha? Então taca a intro aí e bora lá para o nosso modo carreira. Beleza rapaziada, estamos de volta aí para mais um vídeo aí do nosso modo carreira com a Internacional e eu tenho que mostrar aqui para vocês que a maioria vai acrescentar mais 4 milhões aí a nossa verba. Olha só que maravilha, né? Então bora lá para a partida que a gente tem um jogo importante aqui. Hoje é um jogo pela Série A Team contra o Roma. A gente vai jogar fora de casa e depois do Roma, rapaziada, a gente tem um jogaço aí. Se não me engano é contra Juventus, então fica ligado. Acompanha o vídeo até o final aí que vai ter jogão ainda nesse vídeo. Não que contra a Roma não seja, porque a Roma vem com um time forte aí, hein, molecada? Então eu vou de uniforme número 2, eles vão de uniforme número 1. Na verdade, eu vou jogar de uniforme número 3. Faz tempo que a gente não joga com o 3, né, mano? Vamos jogar de uniforme número 3, eles vão com o uniforme número 1. O time é esse que vai a campo. Lendário, 5 minutos, o tempo está nublado, 8h45 da noite, o cara ruim está na cadeira. Bora lá! Tudo bem, né? Como está aí? Eu sou o Thiago Laiver e hoje jogou na Itália, estamos no estádio Olímpico de Roma. O Caio Ribeiro foi comer uma macarronada de abola. Já vai com a bola com o jogador de Roma contra a Internacional. Vamos cortar então aí, molecada, a festa da torcida aí com os seus mosaicos. O Miranda conversando ali com o Rodonovic. 0x0, rola a bola, bola em jogo. O cruzamento. Hum, rapaziada, pode ser agora, hein? Pode ser agora. Contra-ataque. Ixi, mano. Agora ferrou. Vai, vai, Pulisic. Vai, Pulisic. Isso, meu irmão. Sai na velocidade, Pulisic. Ixi, o zagueiro vai chegar. Vamos cortar aqui por mim. Isso, 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 isso. Nossa senhora, mas não vai nem no primeiro e nem no segundo lance, mano do céu. Caraca. Olha, cara, zagueirão pulou em cima da bola e na sobra, ah, na sobra ele bateu um pouquinho mais fraco, mas o mérito foi do goleiro, né? Vamos mandar essa bola na área, tentativa ali com o Miranda. É o vecino que tá na bola. Ai, cara, não deixa não. Não deixa, não deixa. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ah, mano. Que vecino, cara. Olha a carga que eu dei no cara, roubei a bola. A bola ainda sobrou pra ele e a jogada termina em gol. Ó, olha isso. O cara, nossa, a bola não sofrida ainda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 1x0 pro Roma, rapaziada. Gol do Perotti. Olha, agora sim, molecada. Pode ser o contra-ataque da Inter chegando aqui, ó. Bolão. Vamos, Pulisic. Vai, Pulisic. Seu Vitor trouxe pro meio. Ia bater a bola. Ih, agora, rapaz. Tô sem ângulo. Mano do céu. Aquela bola do Pulisic, cara. Se eu tivesse conseguido bater pro gol. A Inter vem tocando a bola. Aqui no campo de ataque. É agora, é agora. Nossa, mano. O goleiro é lito demais. O reflexo desse goleiro deve ser 80 mil. 88 mil, né? Final de primeiro tempo, rapaziada. A gente vem perdendo pra Roma aí. Por 1x0, molecada. Eu já vou trocar já, porque eu não gosto. Quando sai perdendo, eu não gosto não, cara. Quero... Já vou tirar o Pulisic aqui. Apesar dele ter perdido o gol ali. Vamos colocar o Keita Balder. E o restante eu vou deixar assim por enquanto, beleza? O De Vridi eu podia colocar ali, porque eu tô com medo do screenar. Mas depois da cagada do último jogo eu não vou colocar ele não, mano. Eu não vou arriscar assim mesmo. Olha o Miranda. Ah, Luiz. Para, velho. Para, mano. Para de inventar moto. Isso aí não foi falta, não, cara. Olha a molecada. Puta, aí ferrou, hein? Jogada ensaiada. Nossa, Rangorovic. Nossa, mano do céu. Fez uma. Olha a bola na área. Vamos tomar cuidado com essa jogada. Olha ali. Nossa, tá longe, hein? Se tomar esse gol aí, pelo amor. Tentar a jogada rápida aqui, ó. Com o Balder. Deu certo. Vamos sair rápido aqui no contra-ataque. Olha. Isso. Vamos, 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 vamos. Olha. Olha aí. Vai levando. Tem espaço. Bateu para o gol. Bateu em cima, cara. O goleiro faz a defesa em dois tempos. Mas a defesa anterior foi espetacular. Campeonato italiano. O próximo jogo do time da casa está na tela para vocês. E a Esportes, é claro, vai mostrar ao vivo. Piranda. Na Engolã. Na Engolã. Tentando a bola aqui, ó. Laltaro Martínez. Tocou. Recebeu. Tirou. Bateu para o gol. Tá lá, molecada. Bola do Laltaro Martínez. Comemorando muito e fazendo o gol de empate para a Inter aí, rapaziada. É isso, mano. É isso. Merecidíssimo, né, cara? Merecidíssimo. Faz tempo que a gente vem atacando aí. Tentando. Olha, o Laltaro tirou da marcação ali. Já bateu bonito. Bonito no cantinho. Um a um. Tá tudo igual. Mais um fase certo para ele. Boa roubada de bola. Screen e ar. Olha aí, rapaziada. A bola com o Laltaro Martínez. Vem chegando alguém no meio. Quem que vem ali? Nossa, cara. Chega, chega. Chega. Isso. Na Engolã. Nossa, mano. Congestionou tudo ali. Eu não consegui dar continuidade na jogada, mano. A bola ainda é nossa. Pode ser. Pode ser. Quem é que chega? Metiro. Faz, meu irmão. Faz esse gol, cara. Escanteio, rapaziada. Vamos jogar a bola na área. Olha a cobrança. Olha, foi falta ali, hein, mano. Olha, a bola vai sobrar. Tirou. Nossa, tira de lá o goleiro. Cara, que defesaça no cantinho, mano. No cantinho. Olha que batida do vecino. Nossa, a bola passando no meio da canela do cara, velho. Que feio, hein, hein. Nossa, quanto bug tem esse FIFA, cara. Quanto bug. Vamos esquecer os bugs. Vamos concentrar aqui, rapaziada. Olha lá quem tá brigando pela posição ali. É o Miranda. A bola vem nele. Acabeceou. Nossa, esse goleiro é mito demais, cara. Mito demais. Isso é louco. Impossível fazer gol nesse goleiro. Nada entra, rapaz. Do céu. Olha o Miranda. Atira daí. Isso, meu irmão. Vamos tentar a bola com o Balder. Isso. Trouxe pro meio. Tem espaço. Tem espaço. É embaixo. Voltar o Martínez. É o nome dele. Tá lá. Oh, mas de novo, cara. Terceira vez já que some aí a parada. Quarta do nada. Mano, saiu o nosso gol da virada. Agora a gente tem que tomar cuidado que eles vão vir pra cima, né. E a gente também. Nossa. Oh, quase que eu pego essa bola. Tem que tomar cuidado com a jogada da Roma aqui, rapaziada. Marcar. Nossa. A jogada vem saindo. Olha o Naingolã. Tem espaço. Vai Naingolã. Capricha. Nossa. Putz. O Balder ia chegando no meio, cara. Essa bola não passou. Nossa. Imagina se eu pego esse rebote. E agora, molecada. Tira, tira, tira. Levanta do chão. Final de jogo, rapaziada. Cara, que virada maravilhosa, mano. Que virada maravilhosa, né. Eu não acredito, cara. Nossa. O time deu sangue em campo, cara. Jogou bem demais. Jogou bem demais. Cara, que virada em cima do Roma aqui, mano. Do céu. 2x1 pra Internacional. 10 finalizações. Acertamos 9, mano. Erramos uma só. Queita Baldé entrou pra ser o jogador da partida aí com 9,4 de média aí. E agora, rapaziada, a gente vai pegar a Juventus, molecada. Série A-team. A gente vai jogar fora de casa contra a Juventus. Cristiano Ronaldo. De bala. Só jogador mito aí no time da velha senhora aí, molecada. Então, nós vamos os dois times aí com o uniforme de número 1. O time já é o conhecido. Infelizmente, a gente não vai contar com o Mauro Icardi, cara. O Mauro Icardi ainda tá machucado. Ainda não voltou pro time. Vamos dar uma conferida aqui. Olha lá. Ele ainda tá machucado, cara. É uma pena, né. É uma pena deixar o Mauro Icardi fora de um jogão desse. Mas, enfim. Vamos aí. O time é esse. Vou deixar o Pulisicite ali. Porque o Keita Baldé entrou bem pra caramba no segundo tempo. Então, eu vou deixar o time assim. E depois, durante o segundo tempo aí, a gente faz as alterações necessárias. Vendário, cinco minutos. O tempo está chuvoso. Cara ruim tá na cadeira. Vamos cruzar os dedos aí. Vamos pra partida, molecada. Aqueles jogos que todo mundo marcou na tabela pra acompanhar. E vai começar mais um grande clássico no FIFA. Eu sou Thiago Leifert. Tô aqui no Allianz Stadium de Turim. Para transmitir pra vocês o Juventus Internacional. O Caio Ribeiro, é claro. Que já vai chegar com aquela curiosidade que sempre diz a Ribeiro. A Ribeiro de Beto começa com eles depois da reconstrução do estádio. Foi 2012. E o nome ainda é Juventus Estadio. Olha aí, molecada. Tá perigoso ali, hein? Você viu só mito ali, cara. Você tá maluco, mano. Só mito em campo hoje aí. Vamos torcer pra que consigamos sair aí com resultado positivo. Rola a bola. Começa o jogo. Aí, olha aí, bala. Meu Deus do céu. E bala não. De bala, velho do céu. Foi... Olha, cara. De bala driblou bonito ali. Nossa, eu não cheguei. Sorte que o goleiro tava atento ali. Olha, eu espantei. A cobrança curta. Douglas Costa. Douglas Costa. Ai, 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 ai. Põe pra dançar. Descola ali o escanteio. Uh, mano. Descola ali o cruzamento, digo. Tira de lá de qualquer jeito. Vamos sair rápido pro contra-ataque. Olha isso. Que bolão. Pericite. Ai, meu irmão. Vai na velocidade. O zagueiro já chegou. Fez o corte. Pericite do céu. Pericite do céu. Olha aí, molecada. Bela roubada de bola. Olha o Pericite saindo na velocidade. Fez o corte pro meio. Quem é que tá ali? É o Lautaro Martínez. Não era aí. Era tudo a engolã, né? Mas tudo bem. Pericite, você tem a chance de ficar impedido. E Pericite, Pericite. Olha, mano. Pouca coisa. Falta marcada. Primeira falta do jogo. E 19 minutos aí. Juizão já erga a mãozinha lá. Já dá o cartão amarelo. Ei, lá. Ai, mano. Olha aí. Cartão amarelo numa falta dessa. Valeu, hein, Juizão. Muito obrigado. Falta é perigosa, rapaziada. CR7 tá lá na cobrança. A jogada é ensaiada. Passou. É o CR7 que vai cobrar, né? Claro. Nossa senhora. Dá até medo, cara. Vou tirar o Pulisicite, rapaziada. Vou colocar aqui o Keita Balder. Vamos ver se ele consegue dar um jeito ali. E depois a gente faz aquele esquema com o Vecino que tá até... Não, vou tirar já o Vecino também. Cara, ele tá com o cartão amarelo. E tá complicado ali. Então eu vou colocar o João Mário. E vou atrasar o Ningolan ali. Beleza. Bora pro jogo. Vamos tentar aí fazer um golzinho. Tentar sair com essa vitória. Que ganhada a Juventus seria maravilhoso pra autoestima pra da Inter, hein, mano? Olha a bola aberta lá na direita. Cristiano Ronaldo tentou ali em cima do Miranda. O Miranda falou aqui não, rapaz. Aqui não, bicho. Olha o Pericito. Nossa, que bolão. Que bolão. Vai, meu irmão. Vai, meu irmão. Você tem espaço. Oh, oh, louco, juiz. Que isso, velho. Que isso. Ah, bom. Pensei que ele ia dar cartão também. Só falta, né? Você é louco, rapaz. Agora ele tem um mini escanteio ali, né? É um mini escanteio, rapaziada. Vamos tentar aqui o Lautaro Martínez, né? Vamos tentar aqui a jogada com o Lautaro. Vai ali no primeiro pau, cara. Você vê, né? Coloquei em cima de um. Vai em cima do outro. É assim. FIFA 19 tá assim, mano. Agora ferrou. Quem pega? Quem pega? Ninguém pega, né, velho? Nossa, mano. Chega ali a defesa. Ah, mano. Que isso. Toca certo. Ah, velho. Meu do céu. Tô cansado em tomar gol. Pra você tocar pra um lado, o cara toca pro outro. Você aponta pra tocar pra um jogador e ele toca pra outro. Olha aí, cara. Eu roubei a bola, velho. Olha lá o Mendes sozinho, aberto lá. Ele vai me tocar no Miranda que tá marcado, cara. Ah, só por Deus, hein, Donnie, hein? Vamos fazer um update logo recuperando isso aí, cara. Pelo amor. Olha a jogada no fundo, cara. Ninguém pega o maluco, mano. Isso é louco. Cara, é um avião. Nossa, mano. A zaga falhou, caiu no pé de tempo. Escanteio perigoso pra Juventus aqui no finalzinho do jogo, rapaziada. Olha o Cristiano Ronaldo. Ai, cara, essas bicicletas do FIFA 19, viu? Eu vou falar uma coisa com você, né? Olha o que, né, rapaziada? Olha aí. Entender. Que golaço do CR7, cara. Olha aí, mano. Que golaço. Isso é maluco. 3x0, cara. Eu, nem na pior das hipóteses, eu esperava esse resultado, mano. Não esperava mesmo, não, velho. Final de jogo, rapaziada. Tomando uma entubada aqui da Juventus. Nem na pior das hipóteses, eu esperava perder por 3x0. Com direito até a gol de bicicleta do CR7. Mas o cara é mito demais, né? O melhor jogador do nosso time aí foi o Versálico, com a nota 7,7, cara. Jogamos mal pra caramba. E é isso aí, molecada. E ainda vou terminar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Olha lá, no próximo vídeo temos aí jogo da Champions contra o PSV, beleza? Então fica ligado no canal pra assistir esse jogaço. Maravilha. Eu vou fechar por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, like no vídeo. Compartilha com todos os seus amigos esse vídeo também. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E mais importante, quer trocar ideia comigo, me adiciona ali nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo, beleza? Valeu, meus amigos. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Grande abraço. Tchau. Tchau.